Ufa! Consegui chegar a tempo aqui na Record Pra gravação do Fábio Porchat junto com a minha mãe E aí? Tudo bem? Tranquilo? Oba! Ledinha já deve estar pronta aí me esperando E aí? Tudo bom? E aí vamos gravar, cheguei aqui Como correria? Uma hora de atraso Opa! Deixa eu levar aí Gravação do Porchat Agora Ledanagli e do Danagli Opa! Ufa! E aí? Deu certo, né? Certinho, né? Em cima da hora! Tá tenso o negócio aí? A mãe do Porchat Não pode esperar, né? A mãe dela! É ele ali? Oi! Oi! Tudo bem? Tudo bom? Paradinha! A gente ia gravar com a mãe do Porchat Como chama? Oi? Vamos chamar a mãe dele? Mãe dele, Isabela Não é assim, Isabela? Não! Ah, Isabela Pô, que pena, cara Ela saiu correndo pra pegar o voo E aí? A gente vai inventar alguma coisa, né? Ah, sim! Muito boa noite! Começando o programa do Porchat Estamos todos combinadinho, ó Todo mundo azul Eu falei, vou sentar lá também Ledinha tá repetindo o look, hein? Tô repetindo o look Mas eu sou uma mulher moderna Gente moderna Repete o look Não, e a natureza E às vezes não precisa nem lavar Que já tá dizendo sobre o meu ambiente Eu fui viajar e levei esse terno aqui com essa camisa Eu usei todos os dias esse mesmo terno com essa mesma camisa Eu sou igual a princesa Kate Eu repito Ledinha Middleton Ledinha Calzana em Brasília Olha a plateia aí Deixa eu mostrar Já vamos entrar O Porchat tá lá O Porchat tá lá Aqui, na frente Ah, na frente Eee! Eee! O Porchat já tá quase pronto Valeu, pastor Um abraço Valeu! Eu achei o Paulo Henrique Amorim na maquiagem Ó, vamos entrar Ó Eu adoro Esses bastidores Aqui ó Por trás Ó Quer dar uma olhadinha aqui no Paulo? Oba, eu quero Olha por aqui ó Ele vai te chamar Você vai lá A estrela toda chegou? Ah Isso aí eu aprendi com você, cara Uma vez eu ouvi você falando O macete do sucesso É você chegar um pouquinho atrasado sempre Porque aí todo mundo fica Cadê o Fábio? Cadê o Fábio? Aí eu falei Ah Como é que deu na GNT? Tudo certo? Tudo certo, tudo certo Tô gravando um programa com a Júlia Rabello Ah, ótimo Ela é maravilhosa Aprendi até a falar o nome dele Um ro-a-ro Tô boa Não sei se é minha paria Tá achando Não A gente tá pronto Segura aí Vem 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 Foi muito generoso com as vezes Foi sensacional Muito obrigado Segunda, quinta-feira Recórdia TV Vem 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 Obrigado.